Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou voltar para a área profissional da fotografia aqui, que é a fotografia de eventos. Em qualquer fotografia de eventos que vá se fazer, mesmo que seja fotos de empresa, né? Essas festas de finais de ano de empresas, eventos institucionais da empresa e coisas assim, né? Festas que uma empresa promove, festa de criança, festa de qualquer coisa, né? Festa casamentos, qualquer tipo de festa, qualquer mesmo assim, sempre tem um começo, meio e um fim, né? Sempre começa todo mundo sóbrio, vão se divertindo e no final está todo mundo tomado lá. Assim, às vezes aparece muita gente bêbada, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Festa é para isso mesmo, né? Festa é para a gente se divertir. Para nós que somos fotógrafos, né? Que a gente está lá para trabalhar, Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tome muito, assim, Para que não perca muito o controle da situação nossa, do nosso trabalho, né? Então isso é uma das principais responsabilidades do fotógrafo, né? Que está trabalhando lá, né? Toda vez que a gente é contratado para um evento, né? Normalmente tem uma organizadora ou um organizador, né? Normalmente uma organizadora ou mais de uma ali que sabe o que vai acontecer durante toda essa festa, né? Porque uma festa tem que ser programada, tem que ser contratado todo o pessoal lá da comida, decoração, tudo, né? Assim, garçom, copo, mesa, salão, tem um monte de detalhes, assim, dentro de qualquer evento, de qualquer festa Que precisa ter um organizador para que contrate tudo isso, que organize tudo isso e que seja responsável por tudo isso, né? Então, normalmente essa pessoa é quem contrata o fotógrafo ou a fotógrafa, né? E nós, como fotógrafos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber da programação do evento, né? Normalmente um evento tem toda uma programação, muitos têm discursos Quando é empresa, né? Tem discurso do presidente, dos diretores, gerentes, coisas assim, né? Tem troca de presentes, tem abraços, tem muitas coisas, né? Então, tem muitas opções, assim, que eu posso não lembrar na maioria agora Mas esse pessoal, quando organiza a festa, então ele já tem essa programação toda E é importante para o fotógrafo saber toda essa programação Para que a gente não perca nenhum detalhe desse evento, né? Nas fotografias que a gente vai fazer É muito importante para o fotógrafo, né? Entregar o trabalho que ele vai fazer Que esteja de acordo, assim, com o que o contratante quer, né? Então, quando é um evento ou qualquer tipo de evento É a parte da história de alguma pessoa, alguma empresa, né? Se é aniversário, aniversário da empresa e coisas assim Qualquer tipo de evento É a culminação de alguma parte da história desse pessoal Ou é aniversário que fecha o ciclo do ano, né? Ou a empresa teve lucro durante o ano Ficou bem, né? E coisas assim Então, tudo isso faz essa parte dessa história E essa festa que vai acontecer É um trecho dessa história, né? Só a celebração do que aconteceu ali E o nosso trabalho como fotógrafo É registrar essa parte do evento Que é essa parte alegre da história deles ali, né? Da melhor forma possível, né? Assim, com todos os detalhes possíveis Para que quando as pessoas olharem aquelas fotos Elas consigam ver esse evento aqui Do começo, do meio até o fim, assim Do acontecimento, né? E com todos os detalhes Com todos os outros acontecimentos Que tiveram dentro dessa festa, né? As palestras, né? Gente se cumprimentando Falando, comemorando E aí depois tomando também, né? O pessoal sem posar ali na festa E a gente fotografando Pegando esses flagrantes, né? Então é importante que a gente Registre todo o evento, assim E todos esses acontecimentos Para que aconteça a história toda, né? Esse tipo de fotografia que eu estou falando É onde vai um fotógrafo só, né? Só você, a sua câmera, um flash E mais nada, né? Então, esse tipo de fotografia Você não pode cobrar muito caro Mas também não se deve cobrar barato, né? Porque é o seu trabalho que está em jogo ali É o seu futuro como trabalhador Fotógrafo também, né? Então é importante que você Apresente quando o trabalho terminar Apresente um resultado do trabalho As fotografias bonitas, bem feitas E que contem toda essa história do evento Para que essas pessoas gostem, né? Mesmo que a pessoa depois negocie E fale que não ficou tão bom assim Mesmo assim, é importante que a gente Faça muito bem feito Para que ele não possa reclamar muito, né? Que a gente possa negociar, assim Melhor num outro evento, por exemplo Dentro de uma mesma empresa Alguma coisa assim Então caso essas pessoas gostem muito Das nossas fotos Muitas dessas pessoas que contratam Elas não vão mais te largar, né? Elas vão saber que você faz um bom trabalho Que você é confiável Que você é responsável Chega na hora Não bebe tanto, assim, né? Pode até tomar um azia Tem que comer, né? E apresenta no final Um trabalho bem feito Se tiver que montar, bem montado E tudo Para que a sua reputação como fotógrafo Cresça, né? Para que a sua moral ali, né? Como fotógrafo Fique maior Porque quanto melhor você faz um trabalho Quanto mais bonito fica esse trabalho Mais as pessoas vão falar Como em qualquer trabalho é assim Toda vez que você faz uma coisa muito bem feita Muitos falam mal, né? Porque existem também Não dá para se agradar a todo mundo Mas a maioria das pessoas acabam gostando A organizadora, o dono da festa Essas coisas assim Eles gostando da foto, assim É um bom sinal para nós Porque a gente tem já 50% de chance De ser contratado na próxima Pelo menos, né? A gente não pode cobrar muito caro Porque o preço também, né? Impede que as pessoas contratem Quando é muito caro, né? Então a gente tem que ir dentro Do balanço deles também, né? Para que a gente acabe trabalhando E não explorando o cliente também, né? Então é importante que você faça um bom trabalho, né? Que você apresente um bom resultado Do seu trabalho, da festa que foi Para que essa pessoa ganhe confiança Na sua, no seu trabalho, né? Na sua profissão, olha assim E nesse profissional que você é, né? Então é importante que as pessoas gostem Do seu trabalho Porque já é uma grande chance De ser chamado de novo, né? Eu fiz aqui uma pequena lista Aqui com algumas coisas Que a gente pode ver, né? Mas existem eventos Que tem outras coisas também, né? E acaba que a gente sempre tem que perguntar, né? Mesmo quando a gente é contratado A gente pergunta uma vez E no dia da festa Quando a gente chega lá A gente procura esse organizador Ou quem está organizando também ali E pergunta se é exatamente Esse processo do evento Que vai acontecer Ou se foi acrescentado alguma coisa a mais Ou se foi tirado alguma coisa, né? Então a gente já tem uma ideia completa De como vai ser essa festa, né? A lista que eu coloquei aqui é bem simples, né? E é assim, né? Então muitos desses eventos, né? Mesmo que sejam de empresas Então normalmente às vezes tem shows de música Show de alguém Tem mágico Teatro Aí os discursos, né? Troca de presentes Quando é esse amigo secreto, né? Quando as pessoas estão se abraçando Estão naquela parte alegre da fotografia, né? Assim da festa e tudo, né? Então é bom que a gente registre isso, né? Quando são fotos assim sem posar, né? Que a gente pega de flagrante É muito importante Que mesmo que as pessoas estejam numa roda ali E a gente vai fazer uma foto de flagrante, assim Que a gente pegue os rostos delas, assim Ou da maioria das pessoas que estão dentro dessa roda, né? Porque como está na roda Alguns vão ficar de costas Mas é importante que a maioria fique de frente Ou que apareça o rosto, pelo menos, né? E quando são fotos posadas É importante que a gente chame a atenção das pessoas, né? Quando vai tirar a fotografia Tira duas, três no máximo ali Pra que às vezes pisca, né? Às vezes faz careta E normalmente, assim É importante que a gente chame a atenção das pessoas E tentem fazer com que elas riam, né? Fale alguma coisa Que seja ali do momento, assim Que seja alguma coisa engraçada, talvez Ali, assim, pra que elas riam E se sintam à vontade, assim Com você ali, o fotógrafo, né? Também coloquei aqui na lista, assim Como é foto de evento É foto profissional Onde você vai ganhar Você vai trabalhar É importante que você leve o flash junto, assim Porque o flash ajuda bastante a iluminar a cena ali A gente usa um papel vegetalzinho na frente Pra não dar aquela luz muito dura Pra que não dê tantos, assim, esses reflexos, né? Então leva o flash junto Porque é importante que ilumine muito bem as pessoas Porque as pessoas que vão sair nas fotografias Elas querem se ver bem na foto, né? Então se tiver muita sombra no rosto Se mudar muita coisa, assim Acaba que elas não gostam muito, assim E é importante que você ilumine bem Escolha um fundo bonito também Para as fotografias, né? E não seja só em qualquer lugar E prestar atenção se no fundo não tem nada, assim Que não seja muito, muito... Que atrapalhe a fotografia Porque às vezes, no fundo, a gente não presta atenção Mas está acontecendo alguma coisa muito esquisita lá Que no final sai na fotografia Então é importante que a gente veja essas coisas, né? Assim, se de repente a gente fez uma foto que saiu Uma coisa assim A gente faz outra depois Pra que não tenha, né? Esse tipo de fotografia Que tenha alguma coisa esquisita no fundo, né? Assim, ou na frente, coisas assim É importante que você ilumine bem as pessoas Deixe as pessoas muito bem nas fotografias, né? Deixe elas sem distorcer Usando umas lentes, assim, que não sejam super grande-angular Nem muito grande-angular, né? E que não distorçam as pessoas principalmente E que ilumine bem o rosto delas Assim, que deixe elas bonitas Quanto mais bonitas elas ficarem Você pode ter certeza que suas chances de ser chamadas de novo Aumentam em muito Um tipo de fotógrafo que tem que tomar cuidado São essas pessoas muito sérias E muito estressadas, né? Ou que tem algum tipo de estresse, né? E que tem algum tipo de tensão na hora que vai fotografar Porque ela está tensa Porque ela quer fazer um bom trabalho Isso pode atrapalhar o trabalho Porque uma pessoa, assim, muito tensa Fotografando os outros que estão alegres, né? Então, ela pode atrapalhar essa alegria das pessoas Porque, às vezes, as pessoas nem se incomodam nem nada Assim, elas não estão nem preocupadas com o fotógrafo Nem nada, né? Então, elas estão alegres porque estão alegres Mas, às vezes, quando o fotógrafo tem que interferir E lhe chamar atenção, essas coisas assim Tem que se tomar cuidado, assim Para que chame a atenção educadamente, assim, né? Sem estresse, sem nervosismo, assim, né? Tem que ficar, tentar ficar tranquilo, pelo menos E tentar fazer um bom trabalho, assim, né? Fazer com que as pessoas que estão sendo fotografadas Se sintam à vontade com a sua presença, né? Saber que a sua presença ali é importante Porque você está fazendo um bom registro E de uma forma com que eles apareçam felizes, alegres E que é o objetivo da festa Normalmente é esse, né? Aumentar essa alegria, felicidade e coisas assim, né? Então, é importante que a gente registre Todo esse processo desse evento, né? Que a gente consiga contar essa história desse evento Que a gente consiga mostrar essas pessoas de frente Bonitas, bem iluminadas Terminadas, em flagrantes bonitos, né? Assim, que mostrem o rosto Mesmo que seja de lado Mas que mostrem quem são E com cenas bonitas, né? Tem que aprender a fotografar esses detalhes aqui Para que as pessoas vejam que existem esses detalhes também Assim, que ficam bonitas nas fotografias, né? E acaba que completa toda essa história desse evento Então, é muito importante que você preste atenção nessas coisas E faça essa lista com o que vai acontecer nessa festa Para que você lembre de registrar todo esse tipo de coisas, assim, né? Que vai acontecer formalmente E é bom ficar atento para as coisas que vão acontecendo durante a festa Assim que você registra esses flagrantes também, né? Que acaba sendo importante para esse conjunto de fotografias Que você vai apresentar com o seu trabalho, né? Quando é festa de criança É muito mais importante que você seja um fotógrafo mais alegre, assim Que não seja tenso, não seja estressado, nem nada Porque facilita muito esse entrosamento seu com as crianças, assim Então, a criança se sente mais livre, assim Com quem entende elas, né? Então, elas se soltam mais com quem entende o que elas fazem O que elas estão pensando ali, né? Criança é muito difícil de posar Mas é muito fácil de deixar ela à vontade lá E a gente ir fotografando, né? E mesmo que ela acabe ficando de costa Ou a gente vira para o outro lado Ou espera ela voltar de frente, né? Mas é muito mais fácil de se fazer assim, né? Quando a criança acaba sendo, assim, tendo uma afinidade Assim, nenhuma afinidade Mas ela não se sente assustada com essa pessoa estranha Que é o fotógrafo que está lá, né? Então, ela acaba ficando mais tranquila E acaba se soltando na festa E acaba que as fotos ficam bonitas, né? E você chamar Uma coisa importante também, né? É chamar as pessoas, assim, pelo nome Crianças, principalmente É chamar pelo nome, né? Saber, pergunta para os pais qual o nome da criança E chama a atenção dela, assim Pelo nome, para que ela olhe para a fotografia As pessoas também, né? As pessoas já não precisam saber o nome, assim Assim, os adultos, né? Que é só chamar a atenção lá Dar um sorriso, assim Que tudo bem, né? Assim, que já é bem mais fácil do que criança, né? Mas criança não Criança tem vários cuidados que a gente tem que tomar, né? Bom, então é isso, pessoal Espero que tenha ajudado um pouquinho, né? Assim, você tem que entender esses itens aqui Dessa aula E para você trabalhar, assim, num evento E coisas assim É importante que se siga esse tipo de dica aqui, assim Porque é importante para você, assim Manter essa relação com o seu cliente, assim Para que esse cliente sempre volte para você, né? Porque a fotografia de evento, se for o seu trabalho, né? Então é importante que esses clientes sempre voltem Mesmo que você já tenha vários clientes, assim É importante que todos eles voltem, assim, né? Que você trate bem todos, né? É importante porque faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte da administração do nosso trabalho Faz com que a gente cresça mais, né? E acabe ganhando espaço nesse mercado Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Clique no like se você gostou Compartilhe, favorite, comente E se inscreva no canal também Muito obrigado e até a próxima aula Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau